Bom galera, já estamos de volta aqui com o podcast do Colina, essa reunião maravilhosa que está acontecendo aqui hoje, 17 de fevereiro de 2024. Estamos aqui com duas outras personalidades importantíssimas na nossa infância, na nossa comunidade e também no nosso Colina Esporte Clube. São eles que vocês vão conhecer agora, vou mudar a câmera aqui, o Wallace Valente ali e o nosso eterno Bira, gente boa da melhor qualidade. Bom, o Bira foi jogador do Colina, Bira foi técnico do Colina, diretor do Colina, foi torcedor do Colina. O Wallace Valente foi goleiro, foi atleta do Colina, um dos melhores goleiros que o Colina já teve, que o Estado do Espiritismo já teve. Depois foi para a arbitragem e se tornou um dos melhores árbitros do Brasil. Nós temos muito orgulho de dizer isso porque somos amigos de infância e é muito bom quando a gente vê um amigo nosso despontando no cenário nacional. Primeiro vamos começar com a saudação inicial aqui, meu amigo Wallace Valente, boa tarde. Boa tarde, Vaguinho. É um encontro diferente, né cara? Como você falou, nós somos amigos de infância, tá a turma, quase a turma toda aqui, fora os que Deus já levou. Mas é um momento de bastante alegria e a minha maior honra é chegar a minha vez ao lado do meu técnico, Bira. Bira é uma escola para todos nós de vida, de futebol. Está hoje aqui firme, abençoando a gente com a presença dele. Então Bira, quero dizer para você que para mim é uma honra estar perto de você e te agradecer por tudo que você nos ensinou e nos ensina até hoje. O Bira é um camarada que ama muito essa turma, que ama muito o Colina, que fez parte, está no DNA dele, esse clube. A gente sabe dos problemas que o Bira enfrentou hoje, de saúde da esposa dele, mas assim, Deus proveu e ele pôde estar comparecendo aqui. Foi a primeira coisa que eu falei, quando ele falou, Bira não vem, eu falei, puxa vida, cara. O Bira é essencial no nosso encontro. Então Bira, queria dizer que nós amamos você, amamos a sua pessoa, você é um cara muito querido. E se você não viesse hoje, cara, com certeza isso aqui não estaria completo. Eu agradeço a Deus pelas suas palavras, Vaguinho. É muito bom ouvir isso. Eu quando cheguei aqui, quando olhei vocês assim, o meu coração disparou. Quando está no grupo lá, que a turma toda no grupo, eu vou dormir meia-noite e uma hora para ver. Às vezes eu não participo de dia no grupo, mas à noite eu vejo até uma hora da manhã. Enquanto eu não vejo o último que falou no grupo, eu não vou dormir. Eu falei que não ia chorar, mas eu não estou chorando ainda. Ô Bira, aqui você tem liberdade de fazer o que quiser. Você está em casa, rapaz, você está em casa. Mas é muito bom ver essa meninada. Eu falo meninada que quando eu fui técnico do Colina, estava junto com eles lá, eu já tinha uns 32, 30 anos, mais de 30 anos. Eles estavam com 16, 15, o Lala com 15, o Wallace com 15, o Vaguinho com essa faixa de idade também. E hoje eu vim aqui com o cabelo pretinho e eles estão de cabelo branco. Pois é, Wallace. Segredo, rapaz. Como é que é esse negócio aí? Você reparou, a gente estava comentando aqui, quem estava falando aqui hoje era o Anderson e o Cacá. A família Sintra, todo mundo tem cabelo preto. É, é isso aí. Que engenho é esse? Não, que Bira agora faz corrida, rapaz. Vai correr a São Silvestre, amanhã já está me... O cabelo fica preto? É, mas aí rejuvenesce, né, cara? O que você ganha é, Bira? Rejuvenesce. O cabelo fica pretinho. Aí quando ele começou a correr, ele recebeu o patrocínio da tintura Mácia. É, rapaz, o segredo é esse. Recebeu o patrocínio da tintura Mácia, ele é obrigado a passar. Por isso que está preto o cabelo. Entendi, rapaz. Não é, Bira? É isso aí. Ô, Bira, você foi técnico do Colina, né? Vamos falar sério agora, rapaz. O Wallace, mesmo que tem o Wallace, não tem jeito de não ficar indo, né? Com certeza. Brincadeira. Aqui, conta pra nós aí, você foi jogador do Colina em que ano, cara? Como é que começou essa história aí? Você está dentro do começo? Fala pra nós. Foi em 73. Aqui no Escudo tem 73, você está dentro do comecinho? Foi no começo. Eu fiquei como técnico do Colina, uma faixa de até 80, mais ou menos, eu fui técnico do Colina. Não, não, você foi jogador. O jogador foi, eu jogava no aspirante e era técnico titular. Ah. Depois eu assumi direto, eu paro de jogar, aí assumi direto a direção técnica do time, né? E foi muito bom. Eu vou falar pra vocês, foi muito bom. Fiquei a faixa de sete anos como técnico do Colina. Depois, o tempo vai passando e a gente tem que passar a vez pra outra, né? Mas foi muito importante na minha vida, eu falo pra vocês. Eu lembro de todos vocês. Está guardado aqui no meu coração, vocês. Cada cantinho do meu coração tem uma lágrima de vocês, um choro, uma alegria de quando a gente ganhava. Essas coisas todas. Ô Bíblia, faz uma comparação aí pra mim. O futebol que você vê hoje, que a gente vê hoje, mesmo no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Capixaba, com os jogadores que você tinha naquela época, mesmo no nosso time amador. Dá pra você fazer uma comparação, a quantidade de craque que tinha naquela época pros jogadores de hoje? Ah, aquela turma que jogou comigo, eu vou falar pra você, tinha uns cinco que eu poderia jogar no Vasco ou no Flamengo. Eu posso falar onde tá aqui o Alas, o Preá, que era nosso lateral direito, o Puiuca, e tinha vários aí. Adão, Adão com certeza seria titulado em qualquer time do Brasil na atualidade, que jogava muito. Jogava muito, era um craque. Eu tive a honra de passar ele pro titular. Garotão, tinha uns 16 pra 17 anos ainda. Ah, você que tirou o Adão do aspirante e jogou pro titular, é? Com certeza. Foi eu. Ele que desfalcou o aspirante. Você que desfalcou o nosso aspirante, né, Bira? Foi eu. Ô Alas, se você também participou do Colina, você... Como você foi jogador profissional, você, assim... Qual foi a sua base? Como é que você começou? Como é que você foi parar no Colina, cara? Ah, cara, eu comecei lá. Tinha o famoso campo do Colina, que era chão, né? Não tinha grama, não tinha nada. Eu e Joélito e Jojo, que não veio aqui pela segunda vez, vou pegar Jojo depois. A gente ia pra lá às 7 horas da manhã, meu irmão. Só saía às 7 horas da noite. Se chovesse, então, era festa lá lá. Se chovesse, rolava na lama. E tudo começou ali mesmo. Aí a gente fazia uns timinhos ali da rua, do D.E., que infelizmente não tá mais entre nós. Tinha o time do D.E., tinha o time do Fortunato. O Nato tá aqui, veio do Rio de Janeiro, pra poder participar com a gente. E tinha o time do Edu, que eram três ruas. Isso. Cada rua tinha um time. E tudo começou ali, né? A nossa era a mais fortalecida, né? A nossa era a melhor Rua 12. Tinha uns brigão, Jorginho, Frisinho. Do D.E., cara. Do D.E. Então, tudo começou ali, cara. Aí depois, esses gênios aí, seu D'Arc, seu Miranda, Bira, formaram o time, né? Fizeram o time. Você que desenhou o escudo do Colina, é bom deixar isso registrado. Você desenhou o escudo. E nós começamos a jogar. A turma já sabia quem jogava no gol, quem jogava de lateral e tal, e tal. E tudo começou ali. Dali, eu fui disputar a Copa Gazetinha e tudo mais. Depois, super desportiva, me profissionalizei, disputei o Campeonato Baiano. No final, influenciado pelo meu pai, eu virei árbitro de futebol e estou no futebol até hoje. Bacana. E fez uma brilhante carreira, né, Bira? É, com certeza. A gente via o Wallace apitando jogos importantíssimos do Campeonato Brasileiro na TV. Ficava orgulhoso. Falei, cara, é meu amigo, ó. Meu vizinho, o Wallace Valente, né? Bacana pra caramba. Foi o nome do Wallace Valente. Agora é o seguinte, o Wallace e eu, nós quando éramos crianças, nós éramos o time do DER. E nós dois éramos goleiro, né? Só que aí eu tive que passar a ser ponta esquerda no time, porque eu perdi a vaga pro Wallace. Não teve jeito de competir, cara. Mas depois fizeram o aspirante e o titular. E você foi goleiro do aspirante, ele foi goleiro do titular. Acabei sobrando um pouquinho pra mim também ali, né? Qual é a história, Bira? Vou falar com o Bira aqui um pouquinho. Ô, Bira, conta pra nós uma história que ficou marcada do Colino, do Vale de Esperança, tanto faz. É o Wallace. O Wallace, nós estávamos subindo naquele morrinho ali, vocês viram de uma pelada, uma camisa vermelha. Aí chegou na metade do morro, o soldado perguntou, como, que nome nós vamos dar esse time? Aí um falava uma coisa, um falava outra. Aí o Wallace olhou assim pra cima, assim, e falou, ué, nós estamos no alto, então, Colina. Ficou o nome de Colina, foi ele que botou na colina, foi o Wallace. Ah, olha que coisa, não sabia disso não, o Wallace. Deu essa ideia aí. Eu fiz o escudo, você deu o nome do time. Botou bem pra caramba, velho. Tá tudo certo, e Bira levou o time a ganhar de todo mundo na região. Campeão de tudo quanto é lugar. O Trito é formado. O Trito é formado, verdade. Foi, foi isso mesmo, Colina. E pra você, Wallace, assim, alguma história, assim, algum jogo que você ficou na sua memória, assim, que você sempre lembra? Rapaz, não dá pra apagar da memória aquela barreira que tinha lá, né? A gente tinha uma barreira, a famosa barreira. Todo mundo ia pra lá, pai. Dava, dava... Eu acho que também naquele tempo não tinha muita opção, né? Ou a gente ia pra praia de manhã e tinha um jogo à tarde. Então, eu... A gente optava sempre pelo jogo à tarde, né? Com certeza. Pelo jogo à tarde. E eu lembro, cara. Aí, é... Inclusive, Bira, o aspirante ia jogar, o time do titular já ficava ali, vendo o aspirante jogar, né? E depois o aspirante acabava o jogo, alguns iam ficar na reserva, e o restante subia pra barreira. A gente até... Agora, o que me marcou, a gente fez o tipo de escorregador, e quando tinha briga, ficava mais fácil de escorregar. Já tecia um pouco quebrava, né, velho? Pra poder chegar junto. Antigamente, dava muita briga, rapaz, nos jogos. Era uma porrada... Um final de semana assim, um final de semana não. Se não tivesse briga, tava estranho, né? Mas a barreira é inesquecível, aquela barreira, né? A gente ia pra lá assistir jogo, bater papo, era muito bacana, cara. E você, Bira, assim, você ganhou algum título pelo Colina, assim, de expressão, que você recorda e guarda com carinho, cara? Não, não, eu não cheguei a ganhar título pelo Colina, mas eu fui o técnico mais vitorioso do Colina, foi eu. A gente disputou, foi muito torneio, né, cara, na verdade? Muito torneio. Muito campeonato, né? Muito torneiozinho, né? Depois que eu saí, você foi, apareceu torneio. Mas o técnico mais vitorioso do time foi eu, mais vitória foi eu. Eu me lembro, eu não tenho... Eu acho que eu conto nos dedos da vitória, as derrotas nossas, porque eu fiquei sete anos como técnico do Colina. Eu conto nos dedos. Eu quero que você agora, Bira, fale pra nós os onze que você escalaria hoje. De todas as gerações, os onze que você escalaria do Colina. Que jogou no Colina. A seleção do Colina hoje. A seleção do Colina. O Wallace, Puyuca que jogou também. Preado lateral direito, Puyuca na zaga, Puyuca e Adão na zaga. Puyuca e Adão na zaga. Cabeça de ar, Toninho. Meia direita, Alonso. Meia esquerda, Melinho. E fazia um quarto homem de meio de campo com a cabeça com a onze. Claudinho. Claudinho. Na ponta direita, Reinaldo e o Carlos, né? No. E aí, Lala? Rapaz. E o centroavante? Não, não. De dúvida depois, mas eu jogava com os dois laterais, os dois ponteiros. Às vezes ele ficava revezando. Ah, não tinha o centroavante. Não tinha o centroavante fixo. Mas Carlos e Reinaldo eram tecnicamente muito bons, né? Tribulava bem. Então eles faziam revezamento ali na frente. Eu quero saber o seguinte. Eu entrevistei aqui, Wallace, antes de vocês, o Jorginho e o Hélio. Dois centroavantes do Colina. E aí eu perguntei qual dos dois marcou mais gol pelo Colina e qual foi o melhor centroavante. Jorginho disse que foi ele, o Hélio disse que foi ele. E aí? A opinião de vocês? Eu? Não, os dois jogavam muita bola. Mas eu preferia mais Jorginho. Porque Jorginho era mais alto e protegia melhor a bola. Pra quem nunca viu Jorginho jogar e já viu o Casagrande jogando, é mais ou menos aquele estilo ali. Estilo Casagrande, assim, corredor, rompedor, alto, que se cabeceava bem, protegia a bola. Não estou desmerecendo o Hélio, que era baixinho, corredor. E se desse moleza, o baixinho fazia gol mesmo. Mas eu gostava mais do estilo de jogo do Jorginho. Legal. Eu, particularmente, eu, no meu tempo que Jorginho jogou, eu que botei Jorginho também como, tirei do aspirante e botei no titular. Jorginho não jogava de centroavante, Jorginho jogava de meia direita. Jogava de meia direita. Depois que eu saí, que eu botei ele como centroavante. Mas no meu tempo, eu como técnico, ele era meia direita, camisa oito. Legal. Jogava muito. Falando de centroavante, tinha a Crisinha, seu irmão aí. Tinha o Hélio, tinha o Jorginho, tinha o Edu. Uma galera, né, velho? É. Tinha, assim, porque a Ibira falou o time dele. Claro, era o melhor time porque ele foi o técnico. Mas se você for ver quem ficou fora desse time, rapaz. Nossa, velho, eu estava aqui pensando. Tônio. Sete e batonho, cara. Pelo amor de Deus, velho. Márcio. Márcio. Jogava ponteiro, jogava bastante também, né, Márcio? Você fica, Márcio. Pô, tinha, rapaz, tinha muita gente. Pô, que é o que está ali na zaga? Porque é uma galera aqui, velho. Esses meninos começaram comigo. É, cada um tem as suas preferências, né? É inesquecível, né? Mas eu estou dizendo assim. Ô, Lala, você era goleiro. Era goleiro, tinha éter. A melhor zaga que você jogou no Colina, a melhor zaga. Foi a, rapaz, eu não esqueci de quando eu joguei com Arildo e japonês. Nossa, japonês, pelo amor de Deus. Jogava muito. Arildo e japonês na zaga. Rapaz, era diferenciado o negócio. Bacana, né, cara? Bacana demais, muita categoria. Os camaradas não davam porrada, né, Beira? Ganhavam na bola, por cima, por baixo. Era impressionante, cara. E por isso que eu pedi aquela comparação. Hoje você vai assistir um jogo de um time de Série A de brasileiro. Você vê o zagueiro cair, rapaz, chutar a própria perna e cair, se embolar. É uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, rapaz. E a gente não via isso. Antigamente, aquelas bolas que inchavam, o gramado não tinha gramado, era chão cheio de buraco e os caras dominavam e a bicha ficava redondinha, cara. Crax. Impressionante, cara. Ó, queria agradecer aqui a presença do Wallace, no nosso podcast aqui do Colina, Bira. Considerações finais de vocês aí. Wallace, primeiro. Ó, volto a agradecer a oportunidade que Deus está nos dando de rever todo mundo. Graças a Deus, naquele quadro não apareceu mais o nome de ninguém. Não apareceu mais ninguém. Ó, aqui tem um quadro. Tem um quadro grandão. Que você fez. Que eu fiz, que coloca pra homenagear o nome dos amigos que já partiram, já morreram. Infelizmente foram muitos, né, Bira? Muitos já morreram. E aí, cada encontro a gente fala assim, ó, vamos ver quem vai entrar na lista do quadro no próximo encontro, hein? É, rapaz. Do último encontro pra cá não entrou ninguém na lista. Graças a Deus. Graças a Deus. E aproveito também pra mais uma vez homenagear a Bira, meu amigo. Meu irmão, meu mestre, meu técnico, que eu quero carregar pro resto da vida como ensinamento pra mim e pra toda a minha família. Obrigado por tudo, Bira. Eu tenho muito respeito por você. Eu agradeço a todos, a todos os meus garotos aí. Eu falo garoto porque foram meus pupilos, né? E é emocionante ver essa garotada hoje, aqui tudo reunido, não joga mais bola, mas batendo papo com a família, com as crianças, todo mundo aqui. Isso deixa a gente muito feliz. Só tenho que agradecer a Deus por isso. Que venham outros encontros. Se Deus quiser, ano que vem estaremos aqui de novo. Rapaziada, obrigado. Tem de que. A próxima disposição. Valeu. Tá aí o Wallace Valente. E também o nosso amigo o Biraci. Olha, daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevista. Olha, daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevista. Olha. Obrigado.